O povo que vai fazer Sesgranril Banco do Brasil, olha aí, preparando para vocês, terminando essa aula aqui, olha só, que é apenas e exclusivamente questões da Sesgranril, nós vamos trabalhar várias questões da Sesgranril de língua portuguesa, vamos matar essa prova, vamos pegar as duas últimas provas aí, vamos ver o que que cai, é sempre a mesma coisa, então fica ligado, terça-feira, dia 11, às 19 horas, espero vocês para a gente estudar língua portuguesa por uma hora, que tal, vamos nessa?